Faios e vergonha Lança teu pouquinho Lança teu pouquinho Posso aconfessar o movimento Toma, toma, toma Vai, não para, não para Posso aconfessar o movimento Toma, toma, toma Vai, não para, safada Segue lá no Instagram Arrubafala.com Naquele pique Mas corte o calor e o sentimento Lisada Ela fica mais tarada, safada Posso aconfessar o movimento Toma, toma, toma Vai, não para, não para Posso aconfessar o movimento Toma, toma, toma Vai, não para, não para Não importa se ela puta muito tempo Se ela der, sobe no talento Ela é puta, mas também tem sentimento Ela é puta, mas também tem sentimento Se ela quiser Ela fica mais tarada,太ado Lança teu pouquinho delta Toca, não para, toca, não para Toca, não para, força, compreensão, movimento Toma, 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 vai, não para, não para Força, compreensão, movimento Toma, 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 vai, não para, não para Toca, que bom, explodindo tudo E aí, amigui